Música Pessoal, vou mostrar o nosso equipamento aqui, o que dá para você usar, como se fosse uma armadilha para o passador, certo? O cara está aqui, o que você vai fazer? Sentado, faz uma pegadazinha aqui já básica na altura do peitelo aqui. Então toma cuidado para não esticar muito, para não ter pinto levar o rio noque e traga uma chave. Então deixa flexionar muito rápido. Aí daqui, você faz o que? Pega mais fundo de pé, olha, mas o cara tenta passar aqui, olha. Se você tentar passar aqui, você entrava essa mão, joga essa aqui na nuca e olha, passa ela por dentro. Aí a visão é só que você girar, olha, já finaliza. É? Vai pessoal, o cara está aqui, olha. A pegada, funda, o cara tentou passar, olha. Pega aqui, olha. Trava. Pega aqui na nuca, tu vê, olha aqui. Joga aqui no meu bíceps, olha. Trava ali, pega até daqui, conseguiu? Olha. Travado. Vamos na nuca, leva aqui, olha. Aí daqui, eu vou tentar pegar na minha barra e deixar girando. Já pega. Sai? Olha aqui. É? Tchau. 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 Tchau.